Seguinte galera, tava eu tranquilo, de boa, quando o Odinilson fez essa postagem no grupo lá da Iniciativa Vingadores me provocando a responder essa questão, né? Pergunta aqui, né? Direitos Humanos, né? Blá, 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 blá Não importa aqui, tá? O que acontece? Essa página aqui postou isso aqui, que é um Twitter da Marielle Franco Marielle, ela fala assim, ó, conseguimos, barramos a emenda que poderia permitir a Guarda Municipal usar armas de fogo no Rio de Janeiro E aqui embaixo, né? Colocaram uma reportagem, teve banda e flagra motorista sendo assaltado em frente à Guarda Municipal que não fez nada Beleza? Aí a gente começou aqui, tá? Eu vim aqui, ó, tá? Guarda Municipal da Polícia, aí a gente começou um debate mais aqui, ó Tá? Então ficou o Pascarelli, eu e o Odinilson falando a respeito da Guarda Municipal Tá, vamos lá Então eu não vou falar a respeito dos argumentos deles, porque não tem importância pro meu vídeo Porque eu quero passar a minha visão a esse respeito Lembrando que essa minha visão é uma opinião minha, mas é uma opinião baseada em fatos E eu vou apresentar os fatos aqui Bom, Guarda Municipal Ela está descrita, a atribuição dela Na Constituição Ei, droga, esqueci de deixar aqui Pera aí, só um minutinho Beleza, voltando aqui Tá? Então no artigo 144 Está escrito as definições de segurança pública Beleza? Então está aqui falando assim, ó Segurança pública deve Dever do Estado, direito, responsabilidade de todos, blá, 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 blá Aí fala assim, ó Polícia é Policial Federal Policial Rodoviário Federal Policial Rodoviário, blá, blá Entendeu? Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Aí lá no capítulo 8 Está escrito assim, ó Os municípios poderão constituir guarda municipal Destinadas a Ó, lê isso aqui, ó Destinadas a Proteção de seus bens, serviços, instalações conforme disposto na lei Beleza? Então está aqui A guarda municipal está No Capítulo da segurança pública Beleza? Legal Agora, porém Pera aí, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí a gente tem que ler aqui, ó Esse aqui É a lei que regulariza As funções da guarda municipal Beleza? Então está aqui Caso vocês queiram ver aí depois É só baixar Tá? Aqui, ó São os municípios mínimos de atuação da guarda municipal Proteção dos direitos humanos Proteção da vida, blá, 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 blá Aqui, a competência geral dos guardas municipais A proteção de bens, serviços, locadores, públicos, municipais e instalações do município Guarda isso na sua mente, tá bom? E aí Nós temos que ir no seguinte Vamos voltar lá naquela postagem Vamos voltar na postagem aqui Olha só Esse cara está Oh, não é? Ainda bem que eu abri a imagem Beleza O cara está soltando um carro Ele não está fazendo nada contra o município Ele está soltando uma pessoa física Tá? Aí você fala Ah, mas deveria ser direito Ah, está errado isso O cara tinha que intervir e tal Isso, aquilo, outro Beleza Vamos agora Na Constituição Federal de novo Beleza Aqui, onde é que está? 44 Acho que é esse aqui Deixa eu ver Aqui, ó Artigo 30 Competência dos municípios Legisar sobre assuntos de interesse local Suplementar, blá, blá, blá Criar, organizar, suprimir distritos Organizar, manter, blá, blá, prestar Você viu alguma coisa aqui A respeito de segurança pública? Não está falando que é dever Que é competente O município não é competente Para prover segurança pública Porque quem tem essa competência É o Estado Beleza? Vamos lá Então, aqui, ó Artigo da Constituição Federal Só que o artigo 8 O artigo, desculpa 144 No capítulo 8 Está falando que Polícia Municipal É agente de segurança público Ué Pera aí A Constituição está se contrariando Então Não, ela não está se contrariando Por quê? O guarda municipal Ele é Para segurança de bens Ele é para segurança de coisas Ele deve prezar Para a segurança Tipo Prevenir Proteger a coisa pública Vamos dizer assim Coisas Coisas Não pessoas Vamos lá Porém, Todavia, entretanto Vamos voltar lá na lei A lei Está falando que pode Ué Ué Mas, peraí Calma aí Então Então essa lei está falando que pode E a Constituição está falando que não pode Tem coisa errada Porque a Constituição é superior Vamos voltar lá no artigo Tá? 144 É esse aqui Olha só Vamos voltar lá Oito Olha lá Proteção de bens Serviços Instalações Disposto na lei Tá bom? Não está falando nada de pessoas Beleza Porém, Todavia, entretanto O guarda municipal O guarda municipal faz sim Segurança pública Entre aspas Em algumas cidades Por que ele faz isso? Porque é mais barato Olha só que bonito Olha só Aqui Aí está aqui Salário médio de um PM No estado de São Paulo É 4.600 Olha só quanto que é O salário De um guarda municipal Em São Paulo É quase metade do salário, galera Agora você acha justo Uma pessoa ser contratada Pela metade do valor E fazer o mesmo serviço Que um PM Então Isso na minha opinião Além de ser inconstitucional Tá? Na minha opinião É injusto Beleza? É injusto Com os guardas municipais Terem que arriscar A vida Para proteger Cidadãos Sendo que não é Sua função É desvio de função Fazer isso Em certas cidades Do Brasil Eles são obrigados A fazer isso Tá? Mas mais uma vez É desvio de função Beleza? E Como eu disse É injusto Porque você está recebendo Metade do salário Para fazer o mesmo serviço Que um PM E outra coisa Por mim Eu acabava com a PM Acabava com a guarda municipal E fazia o que? Transferir o poder Da polícia Da polícia Do estado Para o município Assim como é Nas cidades estadunidenses Nova York Por exemplo Não é a polícia estadual Que faz a segurança De Nova York É a polícia de Nova York Caramba Entendeu? O mais lógico é isso É você ter uma polícia Municipal E esquecer esse negócio De polícia estadual A PM é estadual Isso não tem lógica A segurança pública Deveria ser Competência das cidades E não do estado Beleza galera Essa é a minha opinião Qualquer coisa Deixa a opinião aí Nos comentários E é isso aí Até a próxima E foi E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí